Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Artalk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai falar sobre a repercussão do uso da inteligência artificial nos concursos fotográficos pelo mundo. Vamos falar também quem são os dois artistas brasileiros que foram anunciados para participar da Bienal de Sidney em 2024. E vamos falar também sobre o sucesso em vendas de NFTs do artista Pollock, além, é claro, das principais exposições do Brasil e de Portugal. Então não sai daí, se eu fosse você já deixava esse like que eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. E aí, Paula, tudo bem? Tudo bem, Thais. Olha, essa notícia inicial ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E aconteceu mais cedo. O que aconteceu? A gente está falando mesmo de Austrália e vamos falar de Sidney. Uma artista, fotógrafa, amadora, chamada Suzy Dougherty, ela entrou num concurso de fotografia de um laboratório em Sidney e ela teve a foto dela reprovada, porque julgaram que a foto dela foi feita por inteligência artificial. E, na realidade, não foi. E ela questionou isso, e tanto é que está todo mundo sabendo dessa história. Olha, em que momento a inteligência artificial e a realidade vão se fundir? E acho que a gente já está sentindo isso agora. As pessoas já estão confundindo no estilo dela. A gente vai mostrar a foto que foi reprovada. No estilo da foto, ela lembra um pouco a perfeição de uma inteligência artificial. Só que ela fez a foto com um filho de 18 anos, junto a dois manequins. Então, fica aquela questão. O que é inteligência artificial e o que é realidade? E eu faço uma analogia dizendo o seguinte, que antigamente só se dirigia charretes. E depois, a gente abandonou os cavalos para começar a usar carros que usam marcha manual. E hoje, boa parte dos carros usam marcha automática. Quer dizer, o percurso continua o mesmo, só que a automatização está tomando conta das nossas vidas. Em que momento a inteligência artificial vai sempre nos ajudar a complementar a produção artística ou não? Eu não quero fazer julgamentos aqui, mas eu digo que o futuro está próximo e isso já está acontecendo. E em termos de fotografia, para quem trabalha com fotografia publicitária, o uso de Photoshop é a coisa mais normal. E a coisa interessante é que a gente falava em fotografia publicitária que o bom uso de Photoshop é quando as pessoas não percebem que o Photoshop foi usado. E na inteligência artificial vai chegar um ponto, e eu acho que logo, em que você não vai perceber o que é realidade e o que é inteligência artificial. Então, esse julgamento de se uma foto pode entrar ou não no concurso por ter ajuda de inteligência artificial vai terminar desaparecendo. O que você acha disso, Thais? Eu achei maravilhoso, porque a gente já trouxe outras vezes a notícia inversa, que é as pessoas terem se inscrito com alguma imagem produzida por meio de inteligência artificial e até vencerem alguns concursos e depois só revelarem que as imagens não foram feitas originalmente com câmeras fotográficas e essa foi o oposto. Primeiro que eu achei a foto bem boa, porque na verdade é isso, foi uma conjunção de fatores que deu a sensação dela ser feita por inteligência artificial. Acho que primeiro o ângulo, tem uma profundidade assim, foi feita num banheiro vermelho, que também já é estranho, e aí tinha um ângulo de uma profundidade assim e a cara do manequim, que é aquela cara meio estática, e o modelo realmente tinha um rosto assim bem... O filho era muito perfeito, muito bonito, então realmente... Isso, os traços do rosto dele muito certinhos, e foi inclusive assim que o dono do laboratório que barrou a foto dela se justificou, né? Ele falou, não, mas é que eu achei que o rosto do menino era muito perfeito para ser humano. Então... Deu uma impressão de fotografia ciborgue, que é aquela definição que é meio máquina, meio ser humano, né? Então deu uma impressão de que alguma coisa estava acontecendo naquela foto. Eu acho que está no futuro muito próximo com o avanço da inteligência artificial, as imagens estão ficando cada vez mais naturais, está difícil... Olha, eu tenho um treinamento de fotografia e de imagem, e algumas imagens de inteligência artificial eu não sei se elas foram realmente fotografadas ou se elas foram fabricadas. Eu estou surpreso e impressionado, feliz e impressionado, porque eu acho que isso vai dar uma reviravolta na produção artística também. Inclusive, é lógico que o dono desse laboratório e essa fotógrafa vão aproveitar a repercussão do caso, e eles vão agora fazer uma edição limitada dessas fotos para vender. Eu achei boa essa ideia, né? Exatamente. Eu acho que a ideia de barrar uma foto foi a melhor ideia publicitária desse dono de laboratório. A gente não vai falar o nome do laboratório para não também favorecer, mas o mundo inteiro está sabendo graças a isso. Então Sidney entrou no mapa por conta de uma notícia. Muito boa, gostei dessa. E falando em Sidney, teremos a Bienal de Sidney em 2024, né? E recentemente foi feito o anúncio do tema e também da lista parcial dos artistas que vão participar. A Bienal de Sidney, então, acontece desde 1973 e revelou entre os artistas participantes, para nosso orgulho, dois grandes nomes da arte contemporânea nacional. Na verdade, são dois baianos. A baiana Nádia Taquari e Alberto Pita estão entre os selecionados. A Nádia Taquari é, então, nascida em Salvador e vem se destacando com as suas esculturas e instalações que apresentam a cultura afro-baiana. A sua arte, então, discute a religiosidade, os saberes, a história e a luta da população negra do nosso país. Atualmente, a Nádia Taquari participa das exposições Um Defeito de Cor, que está em cartaz no Mar, o Museu de Arte do Rio, até agora, dia 27 de agosto de 2023, e também na Mostra Um Oceano para Lavar as Mãos. Já falamos também sobre essa exposição aqui no AirTalk News, que está em cartaz no Sesc Quitandinha, lá em Petrópolis. Já o artista Alberto Pita é um dos pioneiros na criação do que hoje se conhece por estampas afro-baianas, carregadas de símbolos, de ferramentas indumentárias e adereços dos orixás como fonte de inspiração para as suas artes. O Alberto Pita se destaca também como um designer e um carnavalesco, o que levou ele a lançar o seu primeiro livro esse ano, Histórias Contadas em Tecidos, o Carnaval Negro Baiano, onde apresenta o contexto histórico e cultural das suas estampas produzidas ao longo de 40 anos. A Bienal de Sidney vai acontecer entre março e junho de 2024. O tema será Ten Thousand Sons, ou 10 mil sóis. E de acordo com a declaração curatorial, a 24ª Bienal de Sidney vem trazendo as culturas enraizadas em diferentes genealogias de todos os continentes. E esta edição revisita então legados de resistência, de força e de exuberância coletiva e criativa. Parabéns, Nádia Taquaria e Alberto Pita. Com certeza o trabalho desses dois artistas estão muito bem alinhados com o propósito curatorial dessa Bienal. A outra notícia vem dos Estados Unidos, que é do Jackson Pollock Studio, que lançou o NFT. Então o NFT voltou as notícias no mundo. Eles fizeram o seguinte, uma coisa muito interessante. O Jackson Pollock, para quem não conhece, ele é um artista que viveu nos anos 60, 70. Ele era conhecido nessa época. Ele tinha um estilo de pintura chamado Action Painting. Ele era um expressionista abstrato. Basicamente o que ele fazia? Ele colocava o canvas no chão e jogava a tinta com um pincel ou com uma varinha. E acontece o seguinte, desses canvas, ele jogava a tinta e ele saía. A tinta saía não só no canvas, mas saía no chão que estava em volta. Então eles lançaram uma coleção onde eles fotografaram o chão do estúdio do Jackson Pollock. Fizeram quatro imagens, chamado Beyond the Edge, Além da Borda, que é exatamente o que é. E essa série Beyond the Edge, eles fotografaram e venderam 100 NFTs ou 100 cópias dessas imagens. A diferença dessa história é que não foi só vendido o NFT, mas as pessoas que compraram, elas ganharam uma impressão, uma impressão fine art dessas obras. Então foram feitas o seguinte, foram feitas quatro obras, sendo que cada uma dessas obras foram feitas sem tiragens. E foram feitas também quatro obras juntas, ou conjunto, com 25 tiragens. O preço de cada uma dessas obras era, eu tenho anotado aqui, 0,79 Ethereum, que a preços de hoje, na gravação, são 1.841 dólares. E o conjunto de quatro, o preço foi de 2.93 Ethereum, que é o preço de hoje, são 5.393. Se a gente for somar isso, dá quase 870 mil dólares. O que é Ethereum? Ethereum é uma moeda, uma criptomoeda. Então tem, assim como o Bitcoin, tem Ethereum, é uma criptomoeda, e o preço do Ethereum está esse, está um valor alto. Foi maior, caiu, mas agora está nesse preço. Então, se você falar assim, bom, isso aqui foi feito uma venda de NFT? Mais ou menos. Ela foi feita uma impressão fine art de uma fotografia do piso do Pollock. E foi feita uma edição limitada. Junto com isso, foi feito um NFT. Então eu acho o seguinte, é um mix. Agora, foi uma coisa brilhante, porque você não está vendendo uma obra do Pollock, mas você está vendendo uma obra que é uma foto do chão do estúdio do Pollock. É muito legal. Então, quer dizer, se vocês olharem o piso do estúdio, dá para fazer infinitas fotos. Então, essa história pode ir muito longe. Todo esse dinheiro vai ser, que foi arrecadado, vai ser direcionado para a manutenção do Jackson Pollock Studio. Muito legal, gostei da ideia. Eu não acho que seja a volta do NFT, o NFT continua, é claro, mas eles usaram a impressão fine art com o apoio de um NFT junto. Foi um formato híbrido. Foi um formato híbrido, o que eu acho fantástico. Eu acho que sempre, quando se gera um NFT, se você pode oferecer uma peça palpável junto com o NFT, eu acho legal. Muito bem, vamos para Portugal? Vamos para Portugal. Oi Maria, tudo bem? Quais são as novidades aí em Portugal? Oi Paulo, tudo bem? Então, a primeira está acontecendo em Lisboa, na Fundação Kalusty Gulbenkian, que, para quem não conhece, é uma fundação muito legal aqui, uma fundação cultural e filantrópica em Lisboa. Tem um Jardim Lindo, um museu maravilhoso, que tem obras muito legais e impressionantes, obras do Rembrandt, Renoir, Monet. E, para quem está em Lisboa, a fundação já vale visita. E eles, recentemente, abriram uma exposição de arte japonesa, que está muito legal. É uma exposição com diversas gravuras japonesas do século XVII até XIX, com temas que se chama Mundo Flutuante, o Kyo em japonês, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Mas é o mundo efêmero da cultura japonesa, que é representado pelas cortesãs e pela natureza do país. É bem legal e, para quem está em Lisboa, fica a dica. O preço são 4 euros para a exposição, mas você tem acesso a todo o museu, ao jardim. Então, acho que vale a pena a visita. E a segunda notícia acontece no Porto, na Casa de Serralves, que nós já falamos aqui. Acontece no Museu de Serralves, que é um lugar também impressionante, com uma arquitetura maravilhosa. E, para quem estiver no Porto, já vale a visita também. Mas eles inauguraram recentemente, na Casa de Serralves, que é uma casa de arquitetura, arte e decó, super legal, uma exposição do Miró com Calder, que é um artista americano, da Pensilvânia, um escultor que teve uma amizade muito célebre, muito forte com o Miró, em Paris, na década de 30, final da década de 20. E é uma exposição conjunta das obras que eles produziram juntos nessa época. Vale a visita, fica até o ano que vem. Então, vocês têm bastante tempo para conferirem. E o preço de entrada é 20 euros. Muito bom. Eu não sabia dessa parceria dos dois, dessa amizade. Olha só, que legal. É bem legal. Depois dá uma pesquisada. Tá bom. Maria, muito obrigado. Então, até a semana que vem. Obrigada a você. E agora, vamos para as notícias no Brasil. A exposição Lápso Temporal vai celebrar os 35 anos da história da Casa de Benin, em Salvador. A partir do dia 1º de agosto, data marco da independência do país da África Ocidental, imagens históricas do acervo da fotógrafa Arlete Soares estarão disponíveis para visitação até o dia 16 de dezembro, lá no museu que fica no Pelourinho, aqui em Salvador, na Bahia. Legal. O Museu Judaico de São Paulo apresenta a exposição Marcelo Brodsky. Exílios, escombros e resistências. A mostra é uma reprodução da carreira do fotógrafo argentino e é uma obra que tem forte carga política. Os seus trabalhos abordam temas sensíveis, como memória, resistência, direitos humanos, por meio da fotografia, vídeos e instalações. O Marcelo Brodsky é descendente de judeus, imigrados da Rússia para a Argentina. Ele nasceu em Buenos Aires, em 1954, e começou a fotografar na década de 80, período que esteve exilado em Barcelona por conta da ditadura militar no seu país natal. A exposição fica aberta para visitação entre o dia 5 de agosto e 5 de novembro no Museu Judaico de São Paulo. Edital Rumos Itaú Cultural abre as inscrições para 2023 e 2024. A partir dessa edição, o edital está remodelado e passando a aceitar somente projetos de criação artística relacionados à arte e à cultura brasileiras. As linguagens são arte e tecnologia, artes visuais, design, arquitetura, moda, gastronomia, audiovisual, circo, dança, literatura, performance, música, teatro, games e HQ. Bastante coisa, né? As inscrições vão até o dia 22 de setembro. E se você é um artista ou uma artista e quer estar por dentro dos editais nacionais e internacionais, dentro do seu e-mail, nossa dica é que você se inscreva, então, na nossa plataforma Arte Index para que você receba semanalmente todas essas novidades para você. Muito legal. E a Pinacoteca de São Paulo apresenta a Marta Minugin ao vivo. A primeira amostra panorâmica da Argentina, conhecida mundialmente. E nesta amostra que está acontecendo na Pinacoteca, na Estação Luz, ela é fantástica. Eu estive lá e eu fiz alguns vídeos que eu vou mostrar nesse momento. Por coincidência, no dia da exposição, a Marta estava lá. E foi muito legal. Eu vou mostrar alguns vídeos. Vale a pena. É uma exposição extremamente interativa e que é para todas as idades. Tem desde cama para todos os lados, colchões para todos os lados, que eu chamei de a casa do estresse, até escorreadores para criança. Vale a pena. É uma exposição bonita. Sem falar que a Pinacoteca é a minha galeria favorita. Muito bem. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Todas as notícias que trouxemos aqui estão disponíveis lá no Arte Ref. Aproveita e se inscreve lá também para receber a nossa newsletter. A gente manda uma vez só por semana, mas vai estar cheia de informação interessante para você. E para quem nos acompanha pelo podcast, recomende o nosso canal para algum artista ou alguma artista que também vai curtir esse programa. Recados finais, Paulo? Não, é isso aí. Acho que as notícias de hoje foram bem legais. Tem muita coisa que está acontecendo pelo mundo que vai ser de transformar a forma que a gente vê a arte. Curta nosso vídeo, escreva suas mensagens, seus comentários e suas dúvidas aqui para a gente. E até a próxima. Tchau, pessoal.